E aí galera, chegadinha do número 87 do golaio de pânico aí ó, hoje dia 3 de junho de 2019, aí o golaio de um pânico galera, falou pro meu cumpadinho Tony, Lica, que mostrou golinha, JP, Udso, Manola, Jequinho, Menininho, Vaniele, Ricardo, toda a galera boa dos grupos que eu participo, o Chapa, Flávio, Orirã, Bora Dedé, Doutor Cabral, quem é que cobra mais? Tem tanta gente aí, ó, Vandinho, Alexandre, do Caboquinho, Bora Tanta, Muri, Rocinho, Rociene, toda a galera boa que curta a pegada livre do golaio de pânico aí galera, essa aqui é a cola do número 87 de 2020, com o cumpadinho Tony, falei, vamos ver quem mais? Toda a galera boa, Bora Abner, tem mais galera, é tanta gente que dá um branco, Bora Pepe, Bora Frank, Daniel, Céu, Aloysio, hoje dia 3 de junho de 2020, coleta 87, obrigado senhor.